Como é que vocês achem os vídeos do vídeo? Men Buddy egg, Too On , tô trazendo por vocês Mais vídeos pro nosso canal no vídeo de hoje Mais uma partida aqui da MD 10 essa conta Eu tô continuando de novo Tô no vídeo de novo! Na Jungle de novo! Temos um meme aqui já montado Nas Wors Só uma poção Meu deus do céu, caramba. X, X, Z17, RG. Ih, eu tenho mais 3 na sua compa! Nesse champion. Mano, esse game daqui... Eles caras tem uma Diana Support. Estou com medo dessa menina ter Smurf. Sei lá. Eu não sei nem que ela a gente tá jogando, né? Que ela a gente tá jogando? Bronze, provavelmente. Não, mas tipo, é só no bronze eu tenho um balanceamento pro tipo gold por causa da meta. É prata, prata. Provavelmente. É bronze e prata, né? É o cara do nosso time que é prata. Draven e o Blitz. Não, é porque o Jayce da passada era gold. Ué, impossível. Ele tinha a borda pelo menos de gold. O que é que ele tinha que ser uma merda? Não tem que ser uma merda. Não tem que ser uma merda. Pra quem não viu o vídeo passado e tá no canal, é não é isso? Deu a parte do Merchan. No último vídeo. Padrão. Cara, eu vou ver se eu ganho com o mid de level 3, tá? Tipo, vou fazer o Wolf aí que eu vou ganho cá. Sabe. O WW... Saiu da minha jungle. Timo Flash, WW Ghost. Quer dizer. Ah não. Nasus Ghost. Deve dar tome Flash. Foi gank? Foi. Eu não vou gankar o mid não. O WW deve estar topside ainda no mid aí. Só vou roubar o red. Errou o meu. Ai merda. Eu não consigo. Merda. Errei a capa. Se eu loo padrão, atinar ele. Falando. Se você não errar um miniozinho, é você não atinar. Falta. Não. Mano. O WW morreu no meio da jungle. Grifit velho. Porque tipo assim. Ele tava indo te gankar. Acho que ele morreu no meio da jungle. Sem querer. Acho que ele caiu, tropeçou e morreu velho. Coitado do lobinho. Faz o lobinho. Tá no top de novo. Filha da puta velho. O cara doente mano. Tá duro com o top. Certeza. What the hell mano. Que maluco cracudo. Ih. Virou de costas. Puli sim. Ai meu querido. Não vou pular não. Ah eu ia pular. Hum. Eu ia pular muito hard velho. Não. Hum. 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 Minha 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 minha. Ah Wandi... Não sou eu. Não posso fazer nada. Porque eu nem vi nada. Nem. Fudendo. Senhor. Você viu alguma coisa. Será que você não viu nada? Não vi nada não. Também. Você viu alguma coisa ali. Ou andando ali não. Eu não viu nada. Você andou ali mano. Pra mim. Quem é que cê deu fair play pros caras ali, isso é subcentro ou não, cara? Só pela diversão mesmo. Ô, louco, ele pegou bem. Jogou bem, o Blitzker ficou bem. É tipo... Mano, esse limb aqui vai ser meio estranho, sei lá. O Nasus tomou dois ganks e morreu nos dois, por quê? Nasus de Ghost, né galera? Mano, tipo, Nasus de Ghost é a pior coisa que cê pode pegar atualmente na solo kill. Ainda mais se cê não tem muita noção de tipo, mapa, tá ligado? O cara, ele basicamente não tem noção nenhuma de mapa. Porque ele foi pra lane, level 2. Depois de ter morrido pro Ariki no Ardottir Bush. Ele provavelmente, se o Ariki não apareceu no mid, Nem indo pra bot side, ele muito provavelmente iria, tipo, voltar, tá ligado? Ele ia ter feito algum neutral meu, e voltou no top. Só que aí é moz, porque o cara, né? Ô, a gente tá ligado no eco. Quem? Você. Quer dizer, eu falando que tá dando eco no seu microfone. Não foi no meu não? Tô de olho aqui. Ué. Sério? What? Sério mesmo? De vez em quando eu tô me vendo. Ué. Que bugário. Nossa, que sorte ali na era range da torre. Pode ser que pelo menos tá jogando o Lizzie do lolly. Nesse game aqui eu vou fazer build de dano pra ali sim. Não tem muito pra que eu build a tank, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar o martelo e a bota. Eu não vou fazer o smite ainda, porque não tem necessidade. Nasus morreu no top. Jogou mal. Mano, era só ele ter jogado o Ghost antes. Jogou bem mal. Ele esperou o time entrar no range do Hit Basis pra dar o Ghost. What the fuck. É... Uma coisa positiva do Warwick ter jogado como ele jogou. É que ele... Mutei o Nasus. É que ele... Ele tipo, farmou mal a meia jungle, tá ligado? Ele podia ter pego level 5 já junto comigo, mas ele tá farmando mal. Ele tá level 4 ainda. Eita, eu prefiro me gankar. Sim, tipo, não é negativo gankar, mas o problema é que ele não tá sabendo assimilar a gankar e farmar. Aí eu tô tipo... Eu ganhei o bot. Eu não fiz muita coisa na batilha ainda não, mas... Mesmo assim, deu bom comigo lá. Consegui gastar o heal do cara. Só pela maior presença. E... A Diana flashou, se eu não me engano. E ainda tem tipo, 30 de farm, mas ainda tem 6, tá ligado? Se o Nasus falasse alguma coisa de importante, você ia avisar. Não, não. Ele só falou, alô, Tiago desiste. Ah, não. Isso eu vi. Aí eu mutei. Tudo bem. Build pra Katarina, não sei. Build pra Katarina, começa de Rekster e Gunblade. Show. Tá, você fala alguma coisa e eu te cortei. Não, não. Eu ia falar só o básico, tipo, tô indo bot e tal. Tranquilo, tranquilo. Caralho, o Varos tá level 4, a Diana é level 6, velho. Ou é? Wow, mano. Me admiro. Ah, eu deserroi o Grab. Seria assim... Ah, tá descendo, mano. Não duvido não, mano. Aí, ele aí. Tô descendo também. Tem um WW descendo junto aqui. WW tá descendo junto aí. O... O velha que flashou. O cara acerta o meu mano. Nossa, o cara two rios, velho. F strengthening. Oh, a gente faz isso aqui. Si fa... Olha o WW, a gente mata o WW. Eu ainda tenho um Sek, velho. Ah Eu matei ainda velho, como fazer o skin Puta, é um velho, o cara veio aqui pro meu head velho Que que é que eu to tankando? É porque cê tá do meu lado Ele tá da minha área, cara Ué, eu vou pegar uma flutinha aqui A vontade, ajuda o blisp Tá meio que morrendo Porra blisp Vamos calibrar isso ai né meu mano Tá meio complicado e ai esse cara Não acertando um rem Eu vou ter que ajudar o top agora porque senão o time vai ficar gigante O Nasus não sabe jogar Por que? Porque ele não viu meu vídeo de Nasus Eu vou admitir Vou voltar pro mid Tô perdendo um monte de XP aqui Volta lá, volta lá Na realidade cê tá com vontade de XP ainda Sobre o Veiga Ele tá level 7, você também O drag é da XP ainda Poxa XP ele tem que dar né Não dá gold Não, não achei o nerf mais idiota do LoL Foi o dragon parar de dar gold A parada mais imbecil do jogo Tirarem gold do dragon Pode crer É legal que nesse elo daqui mano Nego lembra o jungle que tem que gankar as lanes, tá ligado? De tanto maluco bom que eles devem... Cara eu tenho o mesmo flame que o Nasus Isso não deveria acontecer nem aqui Nem no high elo Nego eu tô insistindo aqui em mim Do nada É nóis Qual o problema do Nasus nessa lenda ele tá perdendo? Primeiro ele tá jogando avançado Segundo ele não sabe usar o próprio gold Terceiro ele não sabe jogar de nasus Três noções básicas ele não sabe, tá ligado? Tipo, isso é meio complicado Aí eu vou acabar parando de forçar a mid Que é uma lane muito boa de forçar Porque é um Veigar, ele não tem escape nenhum Fora o W E o W não é muito escape ainda então Mano, nem foi no que eu fiz aí Descogomelo aqui, mano Descogomelo aqui foi muito mais... Oh... Crap Mano... Olha esse Nasus jogando, velho É uma Mara Ah, tem uma Rick aqui também Ah, o Nasus tá dead Agora que eu vim, velho Meu Deus, eu tô subindo Sai vivo, sai vivo Sai vivo Ficou muito mais e eu matava o cara Ele fica aí, ele vai continuar aí, será? Não sei, tio Continua Tá dead, ele se parou Parei os creeps Ah, meu Deus do céu Cabou na lane toda Bom, pelo menos você fez a limpa ali Perfeito Porra, perdi metade ali Só dá um cover aqui rápido não Porque eu vou fazer esse creep Ah, tem uma pink ali, mano Preciso voltar pra mim, o cara vai levar lá Eu acho que ainda matou ele Se o ult dele não tinha voltado ainda Ele tinha tirado lá Tinha, ele me voltou e tá com o Ignatius do tipo do nada Poke, po Você não queria pokear com o ult do Sheriff no game passado? Tadinha Eu ainda tenho ult, eu vou tentar guncar você Ui Meu É um mito esse antinaralho Tô indo ali Não, também não, tem uma coisa vindo aqui Que coisa, cara W, W? Tá sem ult já, maluco É Mas eu tô muito low Eu tô muito low É um W com... Qual é, cara? É um W com 15 de farms Você não tá com medo dele não, né? Ele tem uma pérola Ele é uma pérola, né? Com o spam dele Fô Ok Eu acho que tem um Art Upsides na real Ih, foda-se, Twin Você morre pra ele, ele tem ult Ah, ele tinha ult Nice Falei Mano, dá pra você ver quando o cara tem ult só do jeito que ele joga, velho Não é humilde aí Sabe como que eu sabia que ele tinha ult? Nem eu não tendo visto CD em nada Porque ele não correu de você o suficiente Como se ele não tivesse ult Ah, tipo, 3 segundos atrás ele não tinha ult Ah, mas ele tava fazendo isso Ah, o quê? Ah, mano, eu nem fudendo, velho Eu errei o timing do bagulho, mano Uh, eu esperasse mais um pouquinho Ah, cara É porque eu acho que o meu Q ia acabar Eu não sei porque que eu dei aquele Q naquela hora Eu tentei acertar o timing Era pra ganhar dele na lane, ele vai ser chatão Eu vou ficar só farmando Tem mais farm aqui, não Tá bom Não passou Piado Aqui tem um Timo 5-1 de dente de Nashor, né cara Caraca, o Timo tá cagando tudo ali Nossa Pô, depois faz Dractar, por favor Vou fazer Tem que fazer, né Vai ser tipo o primeiro Q de dano nesse game Pra você Dractar Eu vou até fazer Mercurial 3d aqui Com a primeira bota Não vou nem fazer Mobility Todas Quanto antes eu paro de tomar dano nesse imbecil, melhor Mano Nada Joga na tower Cê mutou? Cê mutou ele? Mutei Cê acha que vem aquelitário que tá falando? Eu acho que vem caps Eu tô fazendo o que? Interrogação Foda-se Incaps Tô falando o que ele tem que fazer Que heal é esse? Que heal é esse Dr... Nossa a DC não sabe, não tem noção nenhuma de heal Tem que ser um buff Tinha na flash Vigar descendo Holy! Eu errei o flash ult, velho. Veigar descendo. Não, não. A gente já evacuou, cara. Já evacuou a música Red Dance. Oh! Eu não vi nada. Caralho, que bagulho feio que eu fiz. Meu Deus, ele errou. Eu dei um sec do Yoda, velho. Mas eu, pelo menos, eu flashei pra perto dela, pelo menos. Foi que nem o Yoda que flasheu pra trás. Nenhum minuto. Fora que eu tô indo top de novo sem ter... Ah, eu não vou no top não, foda-se. Aço. O cara tá tomando o dive do time sem lutar, velho! Aí que eu não gosto desse cara mesmo, foda-se. Ah, acho que faltava aqui. Mano, gente, olha só, sendo muito sincero. Quando o cara, quando acontece isso na sua kill, mano, o cara tem que ser muito bot. Pra ele não simplesmente lutar quando o time estiver começando a ajudar a dive, velho. Mano, como assim, cara? Oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Que isso aí, que isso aí, não dá não. Tem um cara descendo aí. É. Tem um time descendo aí. Porra! Ajuda. Nossa, o Draven jogou liso, acho que ele nem sabe o que ele fez direito. Mas jogou liso. Ele parou a ult do cara, velho. Nice, nice. O de Trabissons. O do 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 do. Só faz esse cara. Não quero botar Kast aqui não. Ah, que isso aqui, um. Cê tá mais medo que eu, cara. Tô lá do porra, aí, ó. Aí que eu vi vantagem. Aí que o Nasa jogou liso. Porra, nunca te acreditei. Nunca te acreditei. Tu acha que eu te acreditei, né? Nunca te acreditei. Já é o terceiro que eu erro nesse block, velho. Dá um medo. Acho que é o terceiro e quarto já. Sem exagero. Preciso calibrar mais o meu ali sim, mano. Ah, mas eu joguei muitos de Kha'Zix. Perdi totalmente. Mano, deve ter mais 10 partidos de Kha'Zix na minha história. Porra. Não, não dá mesmo. Tem uns 10. Então, galera. Tô aqui dando aula pro... Pro Warwick de como farmar na jungle. Ele tá com 18 de farm, eu tô com 75. Nice, carai. Como podemos ver ali, ele não tem muita noção. Gente, ó. Quando jogarem de jungle, isso acontecer. Uma pérola dessa aqui. O que que cê tem que fazer? Cê farra, mano. O Warwick, ele tava tentando gankar muito. Desnecessariamente, tá ligado? É só ele farmar, mano. Ele não... O cara tomou gank, velho. O cara tomou gank do Warwick em 18 CS, velho. Pô, é aí, complica, velho. É moio, né, miga? Só que o cara tem ward por aqui, né? Na real. O cara, se eu der o saco, se eu for bot não dá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mid me... Não, ela tá subindo. A gente pega ela no caminho. Eu tô aqui contigo. Calma aí. Será que tem mais aqui onde eu tô? Eu tô aqui movendo no mid. Que que que... Que isso? Só sai, só sai. Vou lá no bot, só sai. Filha da puta, wardou, velho. Na hora que eu tava indo no bot, ela wardou, mano. Ah, ela tá dando ghost na gravação, não é possível, velho. Ui! Socorro. Não, 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 não. Preciso de ajuda, calma. Preciso de ajuda, me ajuda. Mano, eu não vou fazer muita coisa aqui, não. Tô sem ward. Não é um mundo, mano. Eles vão fazer aroldo, velho. É nem o que parar. Na real tem sim, viador. Eu roubo aquela porra lá. Nem fudendo. Pita. Don't die. Just don't die, please. Don't die. Que isso, mano? Mano, nem fudendo, velho. Meu boneco basicamente clicou dentro da coma. Mano, perdi mó tempo aqui. Mocota. Ai, caralho. Corte unico com você. Agradeço a senhora. Tão fazendo? Aham, tem um time aqui. Meu deus. Meu deus. Nossa senhora. O que? Ah, mano. Eu morri. Eu morri pro cara. Mano. Eu pisei em um cogumelo e eu morri. Ah, eu joguei malzão também, tio. Ah, sei lá, mano. O time é meio moiso, porque o cara tá tipo... Meu deus. Morreu. Cara, sabe o que aconteceu ali dentro do pitch no Dragon? Do... 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 Aralto. Eu taquei o Q no Aralto com 1.400 de vida. Com 2k, aliás. Na hora que eu fui dar o Q, os caras explodiram o Aralto, velho. O time basicamente, ele deu tipo um hit básico no Aralto, deu tipo 1.000 de dano. Sei lá que pontos de dano ele deu. Deu MUITO dano, velho. O time tá muito fudado, cara. Sim, mano. Esse Nasa ele basicamente tá jogando o game fora, tá ligado? Por outro lado... Ele tá com 150 de tech, cara. Não sei. 150. Ah, se bem que ele não tá tão longe assim de perfeito, não. Um pouquinho, não é? Ah, 40, tá ligado. Ó, se eu ver que tá indo matar o Nasa lá no top. Ah, não, tô aqui. Nossa, morreu. O time já matou ele já. Olha lá, 3 hits. Olha a voa torre. O Worth, ele não tá dando gold mesmo? Worth. O cara tá dando 2 manobras, né? Fazendo triforce ainda contra o time. Era só ele rushar uma manobra. Sem blunt, ele sem braço. Era só rushar esse blunt que ele ganhava. Dá bem que eu mutei o maluco. Eiiiih, tem uma diana aqui. Calma. Não faz nada, ela não faz muita coisa não. Tô aqui. Ela não me viu, ela não está me vendo, ela não está me vendo. Ela é cega como eu. Vai nela? Vai nela? Não foi nela. Eu vou sem você antes. Cuidado com o stand do VK. Matei. Boa. Não, 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 não. Não, não, não. Jesus. Ah, cara. Que isso, grito mal. O maluco me matou basicamente. Boa drive. Merda. Aí os caras falam português aqui. Eu também. Entendi. Morro que você mandou. Tá bem. O melhor servidor brasileiro é brasileiro. Exatamente. Olha o Nasa como é que ele morre de novo. Não está pra ele. Tem nenhum time lá. Ele não pode nem falar que ele criou um monstro e ele morre pro monstro. Eita porra. Carulho. Eita, mas está machucando. Solou os dois. Meu Deus. Ele jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Meio. Apertou o que bem? Ah, ele está se fazendo sem blanch. Está dando gosto nossa gravação. Meio. Eu vi o flash em. Jesus. Por que você pegou a faquinha mano? Foi sem querer. Emocionou. Carulho, gastei tudo ainda não era pra ter feito isso. Você usou pistola pelo menos? Usei. Você vai falar que está pistola? Boa, boa, boa. Dá pistola, dá pistola. Ó, ó. Prendi o cunhado, ó. O cara correu de mim velho. Ele falou, não me estuda não. Não me estuda não, porque eu estou bem. Eu estou bem, eu sou mulher e eu posso fazer isso sozinho. Não me estuda. Ele morreu. Ele foi. Roubei o relis do Varus, cara. Coé. Mano, eu roubei o relis do Varus com o que? O cara deve estar muito chateado agora, velho. Com a vida. Muito chateado. Volta. E morre. Não queria pegar aqui o meio. Chuchão. Também não queria te deixar aqui pra você não. Oi? Peraí na anima. Tem um blitz de protabelt. Vai sim. De novo não queria pegar aqui. Eu acho que ele também não queria te deixar pra você não. Do jeito que ele lutou ali. Com essa maldade nos olhos. Mano, o Varus dele está muito chateado, velho. Cara, foi muito triste a cena, velho. Sério. Só ataque o Q e o XPzinho. Cara, eu só ataquei o Q, tá ligado? Tipo, eu vi a vida do Red. Eu só ataquei o Q, tá ligado? Ele ficou meio segundo parado, repensando a vida. E depois ele falou assim. Eu vou embora. Eu acho que ele deu 8 F4. Ah, não. Ele estava lá embaixo. É, ele ainda deu... Aquele cara, ele quer morrer no bot, né? É, olha ele daqui. Nossa. Nossa, blitz. Vai matar a blitz. Que isso, cara. Holy. Caralho, esse time tá dando muito dano, velho. Que... Morri. Falei com o cara querer morrer aqui embaixo. Ah, mafoquinha, galera. Mano, vários ficou muito triste comigo, velho. Nessas duas jogadas. Em duas jogadas eu causei depressão no maluco. Ah, o meu dead, velho. Ah, mano. Olha isso. Eu pisei na brush. Tá tudo cagado. Mano, pra cá tudo cagado aqui. Não deu nem tempo de ativar o Drak Tarp. Que eu já... Caguei, não. Fiquei pisei no cocô. Faremos o que for preciso. Falei. Ah, eu não sei o meu body. Se falar que eu não servei, mentiu. Easy. Ai, 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 ai. Filma, ai, ai, ai. Filma, ai, ai. Não, fui com cuidado ali pra não pegar nem mais... Um cocôzinho ali. Caralho, que o que melhor agora tem cocô? Ah, mano. Varos filha da puta. Por que que eu nunca me foquei, cara? Tá com medo do de cima, Varos? Eu posso estar em qualquer lugar do mapa, e posso estar te matando a qualquer minuto? Porra, valeu. Tá no modo treinamento, ah? Exatamente. Ai, velho. Eu vou... Eu até ia fazer cutela aqui. Não vou não, velho. Vou fazer NMA. Só pra ter mais MR. Pra eu não morrer pros cogumelos desse cara. Na moral. Meu Deus do céu, mano. Mano, corretado esse WW também, velho. Corrente, anorelho. Vamos calibrar os farms aí? Vamos? Calibrar o que? Os farms, pô. Os farms. Não, não. Tô bem. Farro um pouco mesmo. Farro um pouco, mato muito. Ah, tá. Entendeu? Nice seu lógica, não é não? É que você farma a pessoa. É isso aí. Você vacilou. Aí você perdeu a piada, pronto. Ah, merda. Não fui rápido o suficiente. Quer cortar na edição? Corta na edição, pô. Já, já, já. O time tá querendo dar sprint pôs tão bem quanto o Nasu, velho. Olha como é que ele vai. Caramba, eu do Nasu estar nascendo pra essa escada. Tá junto do Proxy. Ihn. É que o da... Eita. Oh, oh, Varus! Ele não tá ajudando o time. Olha o Varus. Vê, o Varus tava mais preocupado em farmar, velho. Varus God, velho. Varus God. No fucking way. Mano, eu acho que o W ativou aquele bagulho lá e tá rotando pra bot lane, velho. Porque o cara só deve sair do público aqui, velho. Porra, eu farmei um mino, velho. Farmei um mino com o quê, velho? Tô triste. Só queria da adiante, cara. Queria um pezinho. Um pezinho amigo, um pezinho saudável. Eu vou levar no mid. Eu vou levantar pra ele. Boa, 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 boa. Se pá, né? Porque o nego sumiu do bot. Chegou um time aqui, ó. Só corre. Chegou um time. Só, só corre. Você morreu, velho. Você tá full life. Não sei se você morreu. Mano, a cara nesse seus baits antes de morrer com full life. O Nas morreu. O Nas morreu. Ué. Foda-se. A gente leva o top ainda, velho. Pororim. Pororim. Vai 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 Nem fudendo E o Minha? Cê... Ele não vai te dar perto O FLASH Caralho, parecia até um bicho desconhecido Um FLASH E o Minha agora de andar por aqui? Eita cocô Hashtag não tem cocô Hashtag banheiro químico Fum Caralho, gelei agora Ah mano, sei lá mano, tô chateado agora comigo mesmo Eu ia fazer a play só que meu que acabou Eu ia tipo dar ward Eu ia dar ward w pro lado, dar qq e o tal cara, tá ligado? Eu matava ele Meu que acabou Não Eu até, eu nem dei ward w, meu que só acabou e só morri O maluco só tacou uma ult na sua cara só Não, tipo, quando meu que acabou eu só falei Não Eu gastei minha única ward pra frente Não tinha como eu voltar a morrer Acabou Heróis ai Falou, valeu Tchou Tá bom Tá bom amigo Ele quer ir pra cima Ele quer ir do... Ele quer aquele dragon A vida dele prende aquele dragon ali Eu nem vou no dragon não Quero que ele morra F*** 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 Segundo a the battle habeado Base brush Error do mec Oblita Drift King Holy Ele vai ficar assim na minha frente e não vai tomar isso Ah velho Tu matou 1, cara L 않ou Daí ali tu 1 É o jungle 11 Tô levando tudo ali. Eu nunca te confio no cara, velho. Cara, essa turma gostou de mim, velho. Socorro. Foi Minions. Não morre. Eu comprei meu dever. Boa, 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 boa. Salve, velho. Leva isso aqui, Draven. Mano. Ah, velho. Esse Draven, cara. Mano, Draven gastou cimitar à toa, velho. Ele não pode levar. Eu tenho duas bunches agora, foda-se. Farmou legal. Já falei. Só trabalho com farm de campeões. Ah, tá. Aí sim. Ah, mano, era só o trevo levar tudo, velho. A gente vai ter que aguentar esse jogo durante mais 5 minutos. Eu, editando esse vídeo, vou ter que tentar mais 5 minutos. Mano. Que que é isso? Ih, roubou teu head. Pra onde? Mano. Barra, 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 Barra... Tem que ter aqui. Barra, 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 Barra... Você viu ali meu Daerud Sandstorm ali no Barra... Meu... Aí você... Aí você fala que eu não sou é um deus aqui dos remixes... Barra. Barra, Barra, Barra... Mano. Alguém tinha que fazer, velho. Não tinha nada. Você já sabe? Já tem algum... Remix do Barra, Barra, Barra Eu vou dar 8 sandstorms? Mano, não tem que ser Não é possível que a nego não foi creativa o suficiente pra criar um Dar 8 sandstorms do Baron, velho Quando a gente volta, meu deus Quero sentir a sensação de ser bronzeu De novo, né? De novo De novo Não sei o que que eu fiz Jesus Kaleck 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 Ah, aí não, aí é Moiso, o inimidor inimigo vai chegar em breve Aí é Moiso A leva do top O ZF já tá trabalhando nisso aqui JESUS Tinha um fucking time aqui Se falar que eu não tinha um time parado ali Se você querendo ser o Tobias, daria mito Ah, velho, nem fudendo Se falar que eu não tinha um time escondido ali Alguém tá GG, pelo amor de deus Estou trabalhando nisso Insec, foda-se Dei Insec ainda, Natiano Só pra acabar o jogo, foda-se Bronze em 1, cara Bronze em 1 Aê, cara Aê, cara Aê, cara Aê, cara Tá até, tá